Você está assistindo TV Tambaú SBT, Tambaú da Gente, Noite, Oferecimento, Faculdades Nova Esperança, Saúde é Nossa Vida, matricule-se já, 21064777, seja uma revendedora da SA, distribuidora de semijóias e acessórios, 32217315. Olá, muito boa noite. Chegamos à última sexta-feira do ano, 25 de dezembro, feriado de Natal. E no Tambaú da Gente de hoje, você vai acompanhar como foram as celebrações neste dia de Natal, num ano de pandemia. Hoje também a gente vai ver que muita gente optou por curtir a folga e você vai ver que nesse feriado, olha aí, a movimentação foi intensa nas praias aqui da capital. Mas e o presente, hein? Presente de Natal que não deu certo. Não foi do tamanho que você esperava, da cor? Será que ainda dá pra trocar esse presente? Já, já você vai ver várias dicas. E a campanha do Natal da Gente que chega ao fim com mais entregas. Hoje você vai acompanhar a alegria de mais famílias que garantiram o alimento na mesa neste dia de Natal. Tambaú da Gente já está no ar. Mais uma vez, boa noite. 7 horas e 19 minutos. Hoje é dia de celebrar o nascimento de Jesus. E aqui na capital, uma das tradições desse dia de hoje é o culto de Natal da Primeira Igreja Batista. Nesse ano, por causa da pandemia, tudo precisou ser diferente, né? Mas mesmo assim, com todas as adaptações necessárias, o culto está acontecendo. E a gente vai direto pra lá agora, lá no Espaço Góspio, na Avenida Rui Carneiro. Quem tá lá é o nosso repórter Everton Correia, que vai trazer as informações pra gente. Everton, boa noite. Feliz Natal. Vamos pro intervalo? Bem rapidinho. Na volta eu vou trazer as notícias da área policial, porque um jovem foi encontrado baleado na cidade de Bahiê. Mas também eu volto com notícia boa. Vou te contar sobre a campanha Natal da Gente, que arrecadou 16 toneladas de alimentos. Hoje teve a última entrega. É rapidinho, um minutinho só. Sai daí não que eu volto já. 7h36, violência. Hoje, a tarde, na cidade de Bahiê. Um jovem de 18 anos foi encontrado baleado com três tiros em um terreno lá no bairro de São Bento. Olha só. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Tambaú da Gente fica por aqui. Você vai ficar agora com o SBT Brasil. Aproveite o seu restinho de feriado. Tenha um excelente final de semana. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira. Tchau. Tambaú da Gente, noite, oferecimento. Faculdades Nova Esperança. Saúde é nossa vida. Matricule-se já. 21064777. Seja uma revendedora da SA, distribuidora de semijóias e acessórios. 3217315. 3217315.